Olá, meu nome é Kátia Braga e eu sou meteorologista. Hoje é dia 1º de setembro de 2020. Quero alertá-los sobre ventos fortes, principalmente no litoral gaúcho e catarinense nessa quarta-feira. Reparem, a cor rosa do mapa representa ventos em torno de 70 km por hora. Localmente, pode ser mais fortes ainda. O mar vai ficar agitado com ondas de até 3 metros. E vai ter muita chuva também. O B representa um ciclone extra-tropical a baixa pressão e a frente fria. Por hoje é só. Saudações meteorológicas. Me procure no YouTube e no Instagram. E aí Tchau. E aí Obrigado.